Bom dia, não é tudo bem com vocês? Hoje já é o primeiro dia do mês de setembro, a nossa aula número 51. Eu espero que vocês estejam todos quietinhos e bem dentro de casa. Pessoal, hoje nós vamos terminar aquele assunto, o gênero roteiro, né? Se vocês relembrarem um pouquinho, nós vimos lá como é que é escrito o roteiro de um filme. Então você tem ali o nome dos personagens, sempre em negrito, depois você tem algumas palavras em itálico, que são as orientações do diretor do filme ou da peça em relação ao que os atores devem fazer, tá? E aí a fala de cada um dos personagens. Então aqui tem apenas um trecho, apenas algumas cenas, da página 118 até a página 125, certo? Então vamos lá, na página 128 já tem um exercício com alternativas. Então coloque no cantinho do seu livro a data de hoje e dá para fazer tudo aqui mesmo no livro. 1. Depois de ler o texto, pode-se concluir que a principal função de um roteiro é... Então para que serve um roteiro de um filme, de uma peça teatral, tá? Letrinha A, divertir o leitor com histórias contadas em forma de diálogo. B, descrever cenas que provocarão emoção no leitor ao serem encenadas. C, servir de base para textos dramáticos que serão representados ou filmados. E D, narrar acontecimentos históricos para mostrar a realidade ao leitor. Pessoal, a letrinha C, servir de base para textos dramáticos que serão representados ou filmados. Ou seja, o roteiro é como o próprio nome fala, né? Um mapa, um instrumento que vai fazer com que os atores e todos os envolvidos na gravação sejam orientados para o que deve ser o efeito, né? 2. Reler a primeira linha do texto. 33, Int, Casa do General Bosco, Dia. A letrinha A, quais informações ela reúne? Então, esse Int aí, pessoal, é de interior. Então, cena 33, interior da casa do General Bosco e do Di. Então, quais são as informações? Essa é a 2. 2A. O número da cena. Depois você tem o local onde a cena vai acontecer. E o período do dia, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite. Então, são informações úteis para os personagens e também para todos os envolvidos na gravação. B. Esse tipo de informação reaparece no texto sistematicamente. Por quê? Para diferenciar as cenas, para instruir, para dar orientações para cada cena. Para dar orientações específicas para cada cena. Então, uma cena pode começar no interior de uma casa, depois ir para o exterior. Ela pode começar de dia e avançar para tarde e avançar para noite. Então, essas instruções aqui, elas vão aparecendo em todo o roteiro. Para dar orientações específicas para a gravação. Das cenas. Então, quem está gravando, quem está participando de todo o trabalho ali, tem que saber onde a cena acontece, de dia, de tarde, de noite, quem é, onde que é o lugar, né? Tudo certinho. 3. Observe a estrutura do roteiro e responda as questões. A. Por que são utilizados recursos gráficos diferentes? Ou seja, essa é a 3A. Por que que, às vezes, aparecem palavras em negrito, palavras em itálico? Para diferenciar as ações. Diferenciar as ações. Ou seja, quando está em negrito, é uma coisa. Quando está em itálico, é outra coisa. Então, para organizar, para diferenciar. B. O que representa as palavras escritas com todas as letras maiúsculas, em negrito ou não? São os nomes dos personagens e a indicação da câmera. Os nomes dos personagens. E as indicações da câmera. Ou seja, o câmera, né? O cameramen tem que saber se ele vai focar no rosto de tal ator ou de tal atriz. Se ele vai focar no exterior, o sol, a natureza. Ele tem que saber para onde que ele vai direcionar a câmera dele. E as indicações para a câmera. B. Ah, B não. O que diferencia os trechos em itálicos daqueles que têm fonte normal? As falas dos personagens estão em itálico. As falas dos personagens estão em itálico. Ó, B. Certo? Quatro. Note que no texto há rubricas. Pessoal, cuidado com essa palavra. Tem muita gente, já ouvi muita gente falando rúbrica. Não é. Ela não é proparoxítona. Ela não tem acento. Ela é uma paroxítona. A sílaba tônica dela também se bria aí. Rúbricas. Então veja, não tem acento. Se vocês ouvirem alguém falando rubricas, vocês falam assim, hum, tá errado, hein? Já sei que tá errado. Então vamos lá. Note que no texto, tanto há rubricas, quanto orientações técnicas que estão relacionadas à forma de filmar e de cortar as cenas. Por exemplo, V, O, voice over, narração em off, black, quer dizer tela preta, releie o roteiro e circule dois exemplos de rubrica e dois exemplos de orientações técnicas. Nem precisa fazer esse exercício, tá? Mas o importante é que você saiba aqui o que é rubrica. Olha lá. Rubrica, suas orientações dadas pelos autores sobre as indicações de gestos, intenções das falas, inflexões que deverão ser dadas pelo autor e movimentação de personagens nas cenas. Ou seja, todas aquelas observações que o diretor quer que sejam marcadas em cenas são escritas através das rubricas, tá? Nem precisamos ir lá no texto pra achar. Assim, acelera um pouquinho. Página 129, pessoal, exercício 5. Releia um trecho da cena 45 e observe as partes sublinhadas. Mota, o S. Mas uma coisa a senhora deve saber. Seu filho era comunista? Zuzu olha a mota que engorra em cima. Ele sabe que passou dos limites. Zuzu olha a fraca em seguida. Ele dá a impressão de que não sabe o que fazer. Zuzu ameaça falar ál. Flash do brigadeiro aguardando a resposta ansioso. Zuzu, interrompendo. O senhor é uma pessoa bastante gentil, mas o que tudo isso vai lhe ajudar a achar meu filho? Zuzu, não. O senhor quer outra coisa. Quer que eu diga que se meu filho é subversivo ou terrorista? Uma pequena sucessão de closes ansiosos. Mota, fraga, brigadeiro. As partes sublinhadas indicam cortes ou mudanças bruscas na cena. Isso tornaria o texto confuso, não fosse a função desse gênero textual. Explique essa informação. Bom, se o roteiro tem a função de explicar as cenas, então é lógico que esses trechos grifados orientam o trabalho do diretor, dos atores e do câmera. Essa é a 5, né? Então vamos lá, de novo. Espanhe o texto confuso. Se não fosse a função desse gênero textual, explique essa informação. As pessoas envolvidas têm que saber tudo o que acontece. Quem são as pessoas envolvidas? Os atores, as atrezes, o pessoal da roupa lá, o pessoal de camarim, o pessoal de iluminação, de som, todas as pessoas têm que saber os detalhes da gravação. Principalmente os atores, o câmera, o câmera tem que saber se ele vai focalizar tal personagem ou tal personagem. Então tudo isso está escrito aqui, certo? Seis. Redeia a fala do brigadeiro na cena 42 e marca a alternativa correta. Onde eles estão? A palavra destacada está escrita de acordo com o registro informal da língua, ou seja, o registro coloquial, aquele que a gente usa para conversar com nossos colegas, né? E você usa no WhatsApp, ou se você está frente a frente com o seu colega, você conversa com ele, né? Então essa linguagem informal ela está. E, inadequado, já que o brigadeiro não poderia falar dessa forma, uma vez que ocupa um dos cargos mais altos da aeronáutica. Além disso, pois ser um texto escrito, seria necessária a grafia da palavra de acordo com o registro formal. Ou B, adequado, pois, ainda que seja um registro escrito, trata-se da fala de um personagem. Portanto, deve ser marcada pela informalidade. Além disso, o roteiro tem como principal característica ser organizado em forma de diálogo. Então, a seis é a B, né? Então, apesar de se tratar de uma pessoa que tem um alto cargo, né? Ele está conversando, e a conversa ela é informal, tá? A principal característica é ser organizada em forma de diálogo, ou seja, uma conversa. Sete, pessoal, tem algumas palavrinhas para serem completadas. Eu vou escrevendo aqui conforme elas aparecem, tá? O roteiro serve de base para a produção de uma encenação, que pode ser uma peça, um filme, uma novela, ou programa de televisão. Textos do gênero apresentam principalmente discurso direto, O que quer dizer discurso direto? Em que é aquele que o personagem fala diretamente. Não é um narrador falando o que o personagem falou, é o próprio personagem se manifestando. Já que predomina os diálogos. As falas das personagens podem apresentar marcas de oralidade. A estrutura do roteiro é feita com base em diálogos, indicações de interpretação, chamadas rubricas. E orientações técnicas. Sobre o cenário, iluminação, etc. O texto aparenta não ter início nem fim, mas esse é um recurso que indica a transição de um texto escrito para um texto encenado. Certinho, pessoal? Então eu vou terminando por aqui e vejo vocês na próxima aula. Então eu vou terminando por aqui e vejo vocês na próxima aula.